Uma mulher de 50 anos ficou gravemente ferida depois de ser atropelada por uma motocicleta ontem à tarde na Senador Sousa Naves, uma rua que fica aqui na área central de Londrina. Pista simples, mas complicada, de muito movimento e de muito fluxo de pedestres. Porque a Sousa Naves tem muito comércio, tem óticas, tem clínicas, tem hospitais. Então é gente andando para lá e para cá o tempo todo. Então, infelizmente, essa mulher foi atropelada e eu me lembro de que ontem, né, a gente ao vivo aqui no Primeira Hora também relatava um atropelamento fatal na 445 também de uma mulher de mais de 60 anos. Vamos ver a reportagem? Coloca na tela. Enfermeiros e uma médica de um posto de saúde que fica bem em frente ao local do atropelamento prestaram os primeiros socorros até a chegada da ambulância do SEAT. Vera Vicente, 60 anos, foi atropelada por uma moto quando tentou cruzar a rua Senador Sousa Naves na área central da cidade. A atingida, ela foi jogada ao solo e sofreu uma fratura em tíbia e outros ferimentos considerados graves. O movimento de veículos da Sousa Naves era intenso no momento em que ocorreu o atropelamento. Dona Vera tentou cruzar de um lado para o outro na Sousa Naves um pouco antes da Avenida JK. Foi naquele ponto, à frente da ambulância do SEAT, em que ela foi atingida. Os enfermeiros que trabalham no posto prestaram atendimento. Parece que ela estava atravessando a rua, o motoqueiro veio pelo corredor e pegou ela. Então, a gente ouviu o barulho, a gente veio ver o que tinha acontecido, só ela estava no chão. O motoqueiro está bem. E aí, atingiu dois carros laterais, mas nada de danos graves, só retrovisor, arranhão. Eles nem quiseram deixar o nome, nada. Bruno, na situação da senhora, quando você chega, se deparou com ela desacordada, ela consciente? Não, não, ela estava consciente. Estava consciente, muita dor na perna. Além da fratura em tíbia, no interior da ambulância, os socorristas perceberam que a senhora estava com amnésia e constataram que se tratava de um trauma de crânio. Ela está assim, não sabe como aconteceu, é normal do acidente acontecer, eles ficam meio perdidos. Ela só lembrou da senha do celular, a gente ligou para o filho, aí o filho estava vindo, a gente está aguardando o filho chegar. A senhora foi encaminhada para a Santa Casa de Londrina. O trânsito ficou lento no trecho da Sousa Naves antes da JK por mais de 30 minutos.